Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar dos últimos eventos, acontecimentos sobre Gran Turismo 7. Primeiramente surgiu um rumor que o jogo poderia ser adiado por causa do cancelamento de um evento. Logo após o rumor, a Polifone soltou um trailer mostrando a imersão do jogo no PS5 e confirmando que a data de lançamento será dia 4 de março. Eles já tinham esse material assim preparado, mas acho que não iam divulgar agora. Mas o trailer já foi uma resposta de que o jogo vai ser lançado sim dia 4 de março. E também surgiram informações que esse cancelamento não foi por causa de um suposto adiamento, mas porque o diretor do jogo talvez não estivesse disponível nessa data. Então diz um rumor, um segundo rumor, que esse evento foi remarcado para o dia 3 de fevereiro, vamos esperar para ver. Então a primeira coisa que a gente pode dizer é que esse jogo não seja adiado. E uma outra informação que saiu é que o jogo ocupará uma boa parte do nosso HD. Então se prepare, já vai tirando, deletando outros jogos para você poder jogar Gran Turismo 7. Segundo rumores, segundo informações que foram vazadas, é que no PS5 o jogo consumiria 89 GB. E no PS4 ele consumiria 110 GB. Isso mesmo, o jogo no PS4 vai consumir mais espaço do que o jogo no PS5. Isso tem a ver com carregamento de loading, textura, entre outras coisas, para o jogo poder rodar no console mais antigo, da antigeneração antiga. Outra informação que saiu é que o pré-loading será dia 25 de fevereiro. Então você aí já pode, no dia 25 de fevereiro, segundo esse rumor, tá? Ainda não é nada oficial. Você pode já baixar o jogo dia 25 de fevereiro, que é coisa assim de 10 dias, pouco menos de 10 dias antes do lançamento do jogo. Já fazer o download, lembrando que sempre quando lança o jogo, vem mais um download, vem atualização, essas coisas assim. Então não acredite que só no dia 25 de fevereiro você vai fazer o download e no dia 4 você vai jogar. Provavelmente no dia 3, dia 4, vem alguma atualização. Essas são as novidades que temos ainda de Gran Turismo 7. Se eu tiver mais informações, mais atualizações, eu vou trazer aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!